Mina esquerdista foi debater com uma mina de direita e passou uma bela vergonha. Normal, né? Mas antes, vou te trazer uma notícia surpreendente. Você não vai acreditar nesta notícia. Olha isso aqui. Presa em operação na Cracolândia, é suplente de vereadora do PETA. Mas essa notícia aí não surpreende ninguém. Vamos para a próxima. E esse aqui é mais um capítulo da saga. Tem que subir para entregar o meu lanche ou não tem que subir para entregar o lanche? Rapaz aqui já desceu gravando, já desceu na má intenção, gravando. E aí o entregador também estava gravando. E aí aconteceu isso aqui. Eu quero a opinião de vocês. Dizendo que é para subir, ele não sobe. Não sabe ver o endereço para parar na igreja, em vez de vir para cá. Quando chegou, se recusou a subir. E estava lá escrito que era para subir. Ó, antes de mais nada, eu queria dizer, maior jeitinho de escroto. Não curti o jeitinho escroto. Jeitinho de que se acha. Não gostei de você. Mesmo não sabendo se está certo, se está errado, não curti. Que era a opção. Ele não quis falar comigo no interfone e ainda se recusou a subir. Então aqui ó, Bruno Barbosa. Vou mandar a reclamação para o iFood. Vou mandar. Me passa o código aí, tá bom? Oxi. Não vou passar o código. Agora eu fiquei puto. Agora eu fiquei puto com ele. Como assim? Não vai passar o código, querida? Jogou o cabelo e foi embora? Não é assim não. Não pode jogar o cabelo na cara dos outros não. Passa o código sim, parceiro. Não, não vou não. Passa o código. Ihuuu. Tomou o lanche. Tomou o lanche, cuzão. Tomou da mão do cara, cuzão. Está ficando doida. Está ficando doida. Roubou da minha mão a comida. Oxi. Vamos lá de novo. Vocês viram aí, né? Falou que não vai passar o código. Roubou da minha mão a comida. Eu quis pegar a comida. Ele não entregou a comida. Pode, pode, compadre. Não arruma pra cabeça não, mano. Então roubou da minha mão a comida. Aí ele vai responder por isso. Pode ficar com a comida. Eu peço estorno. Oh, oh, eu adorei a jogada de cabeça. Oh, oh, oh. Pode ficar, querida. Por isso, pode ficar com a comida. Eu peço estorno. Oh, gente. Ai, eu amei. Adoro as barraqueiras. Pode ficar com a comida. Eu peço estorno. Oh, oh. Eu acho que o cérebro pega no tranco, velho. Roubou da minha mão a comida. Não entregou. E vai responder por isso agora. Não arruma pra cabeça não, compadre. Irmão. Então, cara, isso aqui, coloca aí o que você acha. Mas isso aqui não poderia ser evitado? Eu nem sei se tem. Eu acho que não tem, né? Pelo jeito que tá sempre acontecendo. Se o aplicativo colocasse bem grande lá, o entregador não irá subir ou não pode subir para fazer entrega. Favor retirar o pedido na recepção. Não é? Tem, cara. Agora, ó, pensa comigo. Nós estamos, porra, lá no Rio. Mas em qualquer lugar é assim, vai. O cara encosta a moto, vai subir para levar o lanche. Quando ele volta, mano, a moto não tá mais lá. O bagulho é rápido que acontece. Então, pelo amor de Deus, é ser mimado demais, velho. Porra, não tem que descer ali. Porra, será que ele, quando chega lá, quer que o cara dê a comidinha na boca? No caso aí, de repente, dê até uma comidinha nele mesmo, não sei. Tô de brinques, piadinha. Mas agora vamos à cereja do bolo. Essa mina aqui seria a mina de direita. Logo, a que vai aparecer seria de esquerda. Mas você vai identificar rapidamente, porque você vai reparar que o QI de uma é muito baixo perto da outra. Vamos ver o que aconteceu aqui. Você disse que aborto é questão de saúde pública, tá? Você pode me falar o que é a saúde pública, por favor? Você não sabe o que é a saúde pública? Não, sei. Queria que você me falasse. Você sabe o que é? O que é a saúde pública? Quando você não sabe responder, você faz o quê? Usa a sua técnica aí. Tu joga... Nossa, tu tá me perguntando isso. Uma pergunta tão óbvia. Você não sabe? Me diz aí o que você... Mano, que bagulho ridículo de quem tá sério, velho. Não, não é pra mim. Tem uma definição. O que é saúde pública? Ingrid, tá falando sério? Sim, pode falar. Sério, você tá falando sério. Olha a cara de quem não sabe e olhou pra plateia ali, que tem os amiguinhos ali. Olha lá. Olhou pra amiga. E agora? E agora? Não, aí ela quer fazer transparecer que é algo tão óbvio que não precisa ser respondido. Fala aí. Sério? Sim. Hã? Gente... Dá pra ver que ela tá pensando e ela não sabe. Não, porque eu tô assim chocada com a pergunta. Não, eu sei a resposta. Só quero saber se você sabe. Porque uma pessoa pra falar que aborto é questão de saúde pública, ela não sabe o que é saúde pública. Então eu quero realmente saber se você sabe o que que é. O que que é saúde pública? Cara... Mano, e o ar de superioridade? O sorrisinho? Eu não vou responder. Eu não vou responder! A pessoa vai no programa e diz que vai debater com a outra. Eu não vou responder porque é uma pergunta tão chula, uma pergunta tão básica, que não merece resposta. Todo mundo sabe o que é saúde pública. Isso nem merece a minha resposta. Ridícula. Você não vai responder? É porque eu não sei mesmo. Ah, será que ela admitiu mesmo? Ou ela tá sendo irônica pra fingir que sabe, só que não quer responder? Não sei, não vou responder. É, eu não sei se... Existe uma definição específica? Eu não vou responder porque eu não sei. O que que é, Ingrid? Ó, pelo menos ela tá falando lá. Eu não vou responder porque eu não sei. Não, Mona. Realmente eu acho que você não sabe. Mona. Ah, não pode chamar de Mona? Ah, tá de brincadeira, mano. Ela falou Mona. Mona? Mona já ia dar aquele xilique dela, né? Ela sabe como é que é a esquerda, né? Não, pelo amor de Deus, né? Não, de verdade, você não sabe o que é saúde pública. O que é, você pode me explicar? Tá, saúde pública é um conjunto de medidas do Estado pra garantir o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa, tá? A cara de vergonha, de humilhação, velho. Então, as consequências de um aborto, você sabe quais são? Pode falar, porque eu falei muito, agora eu quero te ouvir. Não. Ela não sabe responder nada. Aí, não, fala aí você. Quero ver se tu sabe quais as consequências mesmo. Fala aí, fala aí. Eu sei aí que eu quero saber se tu sabe mesmo. Tudo bem, o aborto, ele traz consigo diversas consequências pra vida da mulher, como o maior início dela cometer suicídio, sentimento de culpa, uma infecção, câncer, enfim. Como que isso tem a ver com saúde pública, assim? Só pra eu entender. O que que isso tem a ver com bem-estar físico, mental, sendo que o aborto, ele traz diversas consequências pra vida da mulher? É tudo o contrário de saúde pública, né? Tá jogando essa mulher no abismo. Pode falar. É uma pergunta. Quando a gente diz, Ingrid, deixa eu... É, assim, muita... Muita sabedoria que a gente vai falar agora, né? Quando a gente diz, né? Não sei. Quando a gente fala sobre saúde pública, a gente tá falando, a gente, de certa forma... Mano, ela não sabe. A gente tá... Nós... É... Não, aí... Tá rindo de quê? Aí ela vai partir pra outras coisas, entendeu? Não, é porque tão falando... Não, não tem problema, gente. Pode ajudar à vontade. O pessoal tá procurando as coisas no Instagram, lá nos Google da vida, pra falar pra outra. Ela fala, não tem problema, pode procurar. Eu só peço que esse clima de quinta série que me deixa muito... A Léo tá... É, 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 é... De risos e coisas. Eu peço que, por favor, fiquem mais tranquilos. Ó, 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 ó a linguagem corporal dela, ó. Os ombros já caíram pra frente, ó. Já juntou as mãos ali. Ela sabe que ela foi derrotada, velho. Tá passando vergonha. Isso daqui não é um debate de confrontamento político. Isso não é. Até porque o tema é um tema completamente diferente da política, que vai se... Destruir. Passar pela política, mas não é esse sentido. E mesmo que... É, tipo... E mesmo que a Dani estivesse me mandando qualquer coisa, ou mesmo que... Não. Não, eu acho que assim, inclusive... Inclusive, a minha mãe tá aqui. Exato, exato. Eu só quero que fique bem tranquilo aí o amistoso... Ela tá com o celular na coxa, é isso? Olhando? E a gente... Não, e assim, e... Mano, a mina não sabe nem falar. É assim, mano. Ah, e... Não, assim... E... É... Aí, ó... É um clima muito de... É um clima muito de deboche também. É porque eu não sei lidar com isso. Eu sou uma pessoa muito séria no que eu faço. Pronto. Eu não respondi porque eu não sei lidar com a cara de deboche da amiga. É mais que eu não faria nada do qual eu não pudesse... Que a minha mãe não pudesse saber. Eu acho que tem uma questão... Eu acho que tem uma... Não, é porque você só... Você faz o deboche, e aí depois você... Eu não sei nada. Mas você tá rindo de deboche a todo momento. Olhando pra ele. Mas eu falei com eles. É diferente. Você pode continuar falando, cara. E aí você tem esses métodos, né? Que é pra poder... É um método muito desonesto, inclusive. É, são métodos. Ela não sabe responder porque ela usou métodos que bloqueou a mente dela. É tipo uma hipnose. Inclusive, né? Então eu posso fazer uma pergunta? Eu acho que você pode fazer... Eu acho que você pode fazer... Não, ah, não. Ah, não. Porque aí ela tem que fazer... Eu perguntei o que que isso tem a ver com saúde... Pô, a gente tava falando de aborto, certo? Aí eu perguntei assim... Eu falei sobre as diversas consequências que o aborto traz pra vida da mulher... Tá. Então eu vou fazer uma pergunta... Você não quer responder? É, eu acho que não vale a pena. Você vai em um programa, né? E se dispõe a debater com uma pessoa. E aí essa pessoa te dá uma surra, te faz duas perguntas, ela fez, né? Na verdade foi uma, né? Mas eu vou dizer... Não vale a pena. Eu acho que não vale a pena responder. Parabéns pela vergonha. A gente adora ver esquerdista passando vergonha. E se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais, comenta alguma coisa que o algoritmo adora e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado!